Olá, amigos. Estamos aqui para mais uma leitura no Estudo em Grupo, o livro Nosso Lar, hoje o capítulo 19. A jovem desencarnada. Sua neta não vem à mesa para as refeições? Perguntei à dona da casa ensaiando palestra mais íntima. Por enquanto, alimenta-se a sós, esclareceu dona Laura. A tolinha continua nervosa e abatida. Aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. A neurastenia e a inquietação emitem fluídos pesados e venenosos que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Vocês prestaram atenção nesse parágrafo? Isso é muito interessante, isso é muito importante para todos nós. Vou ler outra vez esse parágrafo. Aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. A neurastenia e a inquietação emitem fluídos pesados e venenosos que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Alimentares de todas as pessoas que estão à mesa. Isso é muito importante. E não sejamos nós, essas pessoas, de maus pensamentos, que vão contaminar os alimentos nossos e dos outros. Continuando. A senhora Laura não se fez rogada quando lhe dei a conhecer meu desejo. Demandamos um quarto confortável e muito amplo. Uma jovem muito pálida repousava em comanda poltrona. Submeteu-se vivamente ao vermo. Este amigo, Heloísa, explicou a genitora de Lísia, indicando-me, é um irmão nosso que voltou da esfera física há pouco tempo. A moça fitou-me curiosa, embora de olhos perdidos e em fundas olheiras, traduzi-se em grandes esforços para concentrar a atenção. Cumprimentou-me, esboçando vago sorriso, dando-me eu a conhecer por minha vez. Deve estar cansada, observei. Antes, porém, que ela respondesse, adiantou-se a senhora Laura, procurando subtraí-la a esforços sobrepôs-se fastigantes. Heloísa tem estado inquieta, aflita. Em parte, justifica-se. A tuberculose foi longa e deixou-lhe traços profundos. Entretanto, não se pode prescindir, a tempo algum, do otimismo e da coragem. Vi a jovem arregalar os olhos muito negros, como a reter o pranto, mas em vão. O tórax começou a arfar-lhe violentamente e, colando o lenço ao rosto, não conseguia conter os soluços angustiosos. Tolinha, disse a amiga e senhora abraçando-a. É necessário reagir contra isso. Essas impressões são um resultado da educação religiosa deficiente. Nada mais. Sabes que tua mãe não se demorará, e que não podes contar com a fidelidade do noivo, que, em modo algum, está preparado para te oferecer uma sincera dedicação espiritual na Terra. Ele ainda está longe do espírito sublime do amor, iluminado. Naturalmente, desposará outra e deves habituar-te a essa convicção. Nem seria justo exigir-lhe a vinda brusca. Sorrindo maternalmente, a senhora Laura acrescentou. Admitamos que, se viesse forçando a lei, não seria mais duro o sofrimento? Não pagarias caro a cooperação que houvesse desenvolvido nesse particular? Não te faltarão amizades carinhosas, nem colaboração fraternal, para que te equilibres aqui. E, se amas de fato o rapaz, deves procurar a harmonia para beneficiá-lo mais tarde. Além disso, a tua mãe não tarda a chegar. Penalizou-me o pranto copioso da jovem. Procurei estabelecer novo rumo à conversação, tentando subtrair-lhe a crise de lágrimas. De onde vem você, Luísa? Interroguei. A mãe de Lízias, agora calada, parecia igualmente desejosa de vê-la desembarassar-se. Após longos instantes, em que enxugaram os olhos, lacrimosos, a moça respondeu. Do Rio de Janeiro. Mas não deve chorar assim, obchetei. Você é muito feliz. Desencarnou há poucos dias. Está com seus parentes. E não conheceu tempestades na grande viagem. Ela permaneceu... Ela pareceu reanimar-se, falando mais calma. Não imagina, porém, quanto tenho sofrido. Oito meses de luta com a tuberculose. Não obstante os tratamentos, a mágoa de haver transmitido a moléstia à minha mãe carinhosa. Além disso, o que padeceu por minha causa, o pobre noivo, é inenarrável. Ora, ora, não diga isso, observou a senhora Laura sorrir. Na terra temos sempre a ilusão de que não há dor maior que a nossa. Pura cegueira. Há milhões de criaturas afrontando situações verdadeiramente cruéis comparadas às nossas experiências. Arnaldo, porém, vovó, ficou sem consolo, desesperado. Tudo isso dá que pensar, acentuou o contrafeita. E acredita sinceramente nessa impressão? Perguntou a matrona com inflexão de carinho. Observei teu ex-noivo diversas vezes no curso da tua enfermidade. Era natural que ele se comevesse também, vendo-te do corpo reduzido a frangalhos, mas não está preparado para compreender o sentimento puro. Reconfortar-se-á muito depressa. Amor iluminado não é para qualquer criatura. Conserva, portanto, o teu otimismo. Poderás auxiliá-lo sem dúvida muitas vezes. Mas no que concerne a união conjugal, quando puderes excursionar as esferas do planeta, em nossa companhia, já o encontrará casado com outra. Admirado por minha vez, notei a surpresa dolorosa de Luísa. Não sabia a convalescente como portar-se diante da serenidade e bom senso da avó. Será possível? A generadora de Elísias bolsou um gesto extremamente carinhoso e falou. Não seja teimosa, nem tente desmentir-me. Vendo que a enferma parecia tomar a atitude íntima de quem deseja provas, a senhora Laura insistiu muito meiga. Não te recordas de Maria da Luz, a colega que te levava flores todos os domingos? Pois nota, quando o médico anunciou em caráter confidencial a impossibilidade de restabelecer-te o corpo físico, Arnaldo, embora muito magoado, começou a envolvê-lo em vibrações mentais diferentes. Agora que aqui está, não demorarão muito as reluções novas. Ah, que horror, vovó. Horror por quê? É preciso te habituar e já considerar as necessidades alheias. O teu noivo é homem comum, não está alertado para as belezas sublimes do amor espiritual. Não podes operar milagres nele. Por muito que o ames, a descoberta de si mesmo é a panágio de cada um. Arnaldo conhecerá mais tarde a beleza do teu idealismo, mas por agora é preciso entregá-lo a experiências de que necessita. Não me conformo, exclamou a jovem, chorando. Justamente, Maria da Luz, a minha amiga que sempre julguei fidelíssima. A senhora Laura todavia sorriu e falou cautelosa. Não será, porém, mais agradável confiá-lo aos cuidados de uma criatura irmã? Maria da Luz será sempre tua amiga espiritual, passo que outra mulher talvez se dificultasse mais tarde o acesso ao coração dele. Eu estava eminentemente surpreendido. Heloísa, por romper em soluços, a bondosa senhora percebeu-me a intranquilidade e, no propósito talvez de orientar tanto a neta quanto a mim, esclareceu sensatamente. Sei a causa do teu pranto, filhinha. Nasce da terra inculta do nosso milenário egoísmo, da nossa renitente vaidade humana. Entretanto, a vovó não te fala para ferir, mas para te acordar. Enquanto Heloísa chorava, a mãe de Lísia convidou-me novamente à sala de estar, considerando que a doente necessitava de repouso. Ao sentarmos-nos, falou em tom confidencial. Minha neta chegou profundamente fatigada. Perdeu o coração demasiadamente nas teias do amor próprio. A rigor, o lugar dela seria em qualquer dos nossos hospitais. Entretanto, o assistante colseiro julgou melhor situá-la junto ao nosso carinho. Isso, aliás, é muito do meu agrado. Porque minha querida Tereza, sua mãe, está a chegar. Um pouco de paciência e atingiremos a solução justa. Questão de tempo e serenidade. Aqui foi mais um capítulo. Aprendemos muitas coisas mais uma vez. Vamos observar. Primeiro, não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. a neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Lição importante temos aqui. A importância de buscar o equilíbrio, a influência de nossos pensamentos, sentimentos, nos alimentos líquidos que ingerimos. Somos responsáveis por essas emissões e temos que estar atentos aos locais onde nos alimentamos. o que nos faz mal nem sempre é o alimento em si, mas as vibrações que carregam. Entendemos também a importância de, ao dar início às nossas refeições, sempre emitir pensamentos de gratidão e generosidade. Não é preciso que se façam preces intermináveis. Um simples pensamento individual e silencioso com emoções positivas e estimulantes é suficiente para tornar qualquer alimento mais salutar. E eu vou completar mais aqui. O que se dirá do alimento na hora que a gente está preparando? As pessoas que preparam o alimento em comum também precisam estar equilibradas. Já pensou uma pessoa nervosa, preocupada ou debilitada, ou seja o que for, preparando um alimento, ela está carregando aquele alimento com toda essa mágoa, com todas essas emoções. Então é importante a gente se preparar psicologicamente, emocionalmente, também quando vai preparar um alimento. Outra observação. Mais uma vez o texto nos alerta quanto ao que supomos ser a nossa dor, maior que as dores dos outros. Isso é muito comum. Todos nós achamos que nós sofremos mais que os outros. O nosso dodói é maior, o nosso sofrimento é maior, tudo em nós é maior. A gente só não lembra a felicidade que também muitas vezes é maior a nossa que a dos outros. Precisamos prestar atenção nisso. Três, os afetos deixados nos dias encarnados não devem nos abalar. Os que vão têm deveres no plano espiritual e os que ficam têm necessidades emocionais que devem ser atendidas para manter a saúde e o equilíbrio da vida física. Seria egoísmo desejar o contrário. Certo, meus amigos? Aprendemos bastante. É preciso que a gente medite. São muitas coisas que esse texto nos ensinou. Seria interessante que vocês ouvissem novamente, ponderassem. se vocês encontrarem mais alguma coisa que eu não prestei atenção, por favor, nos alertem. Conversem também com a gente, seja no Facebook, seja no YouTube, seja no nosso encontro semanal às segundas-feiras presencialmente aqui no Porto. Um abraço a todos e até a próxima.